Amanhã foi de movimento intenso em frente ao Centro de Progressão Penitenciária de Rio Preto. Isso porque mais de 1.100 detentos foram beneficiados com a saidinha de Natal. Nas ruas é fácil encontrar gente que fica receosa com a medida. Ainda estava escuro quando os primeiros detentos começaram a ser liberados no CPP, o Centro de Progressão Penitenciária de Rio Preto. De hoje até o próximo dia 28, 1.107 presos conseguiram o benefício e vão passar o Natal em liberdade. Mais uma vez, os detentos vão ganhar as ruas sem monitoramento por tornozeleira eletrônica. A autorização é do juiz da vara de execuções criminais e este número pode aumentar, já que algumas solicitações ainda estão em análise. No Centro de Ressocialização Feminino, 56 mulheres foram beneficiadas com a saidinha. Desde 2015, quase 500 detentos fugiram durante as saídinhas temporárias aqui em Rio Preto. Na última vez que o benefício foi concedido, em setembro deste ano, 3% não retornaram ao sistema prisional. Os números são da Secretaria de Administração Penitenciária. O problema é que muitos destes detentos beneficiados aproveitam a saidinha para cometer novos crimes. Foi o caso de Jonathan Pereira do Prado, que assassinou a jovem Kelly Cristina Cadamuro, em novembro deste ano, após pegar uma carona com a moça de Rio Preto, a Itapajipe, Minas Gerais. O assassinato da jovem motivou até um abaixo-assinado virtual pelo fim da concessão do benefício. Já são quase 43 mil assinaturas a favor da mudança. Outro caso bárbaro que chamou a atenção aconteceu em junho de 2016. Abner Saulo Oliveira Calisto e Rodrigo Geraldo Costa de Lima mataram o delegado Guerino Sousa Neto durante a saída temporária. Crimes que têm deixado a sociedade preocupada. Para uns é bom, para outros não, porque sai e não volta. Para mim não é muito bom não, risco para nós. Todo mundo fica com medo. Pois é, os detentos do CPP devem retornar ao presídio na próxima quinta-feira, dia 28. Sendo considerado foragido, quem não respeitar o prazo. Na região de Aracatuba, 2.435 presos do semiaberto deixarão unidades da região nos próximos dias. Eles têm uma escala de retorno que começa no dia 27. Já na região de Presidente Prudente, 1.923 presos terão direito à saídinha de fim de ano.